A CIDADE NO BRASIL Sem carteira, nem celular. Olhei as digitais, mas não tem ficha. Nem deu pra mantê-lo quieto e procurar marcas pelo corpo. Eu só sei que é caucasiano, entre 18 e 25 anos e... é assustador. O Clive tá na linha. Diz que é uma emergência. Gritem se precisarem de mim. Depois a gente toma um café. Dá um tempo. O que é, velhinho? Vai ser melhor você falar com a gente, viu? Cuidado, deixa comigo. O que houve, irmãozinho? Ficou chapadão, lançou essa máscara de coelhinho doidão e matou um cara? Eu sei como é que é. Eu já sei, Roger. Você caiu numa cilada? O que é? Vem. Vem. Não é demônio. Mas é forte. Tecnologia, Minnesota. Vai-lhe para sempre. Já serve. Eu já sei.